Chamar o telespectador, querido, pra me ajudar aqui. Vamos dar uma respirada, vamos ler mensagem. Ah, vamos falar de coisa boa. O que você comeu no fim de semana? Se choveu aí na sua região. Choveu lá, Mônio, onde você tá? Hã? Choveu? Choveu onde você mora, né? Não? Lá em casa também não choveu, não. É... DDD3399111443 Enxutelão! Oi, Nico! Oi, Nico, aqui é Gelsina. Mora em Taflotone. Conheceu a fera? Micael, rua Mário Campos. Qual o número, Gelsina? Que é Gelsina, mora em Taflotone, na rua Mário Campos. Número? É... Quero parabenizar o meu sobrinho, o sargento Micael. O aniversário dele foi ontem. Desejo infinitas bênçãos de Deus pra ele. Estou sempre ligado no seu programa. Nota mil! Obrigado, Nico! Micael me convidou realmente pra estar aí degustando algumas coisas. Esse serapão com manteiga que ele ia ser fila, né, Lamonê? É que tem bala na agulha, só picanha, né? Alô, Micael, parabéns! Tia Gelsina, um beijo pra senhora. Belíssima homenagem. Alô, Micael, cantar parabéns pra ele. Ele é polícia, Lamonê. É... Só porque ele é polícia? Ah, você é puxa saco, rapaz. Boa tarde, Nico! Que Deus te abençoe sempre e abençoe seu dia. Estou aqui com minha esposa assistindo seu trabalho maravilhoso. Manda um abraço pra nós, Marcos e Michele. Um grande abraço pra você, Michele e Marcos. Onde é que vocês estão, hein? 28º Festival da Cachaça? Hã? Deve ser lá em Coroací, né, não? Olha lá. É fácil você conhecer, né, rapaz? É quem é chegada a cana. Ô, Michele! Isso foi em Coroací. Onde é que foi isso aí, Michele? Um beijo pra você e pro Marcos. Próxima. Boa tarde, Nico Lindão. Hã? O que é isso, rapaz? Boa tarde, Nico Lindão. Lê pra mim esse negócio lá, que eu não tô entendendo. Lê de novo. Boa tarde, Nico Lindão. A mensagem estraga só nessa parte aqui, ó. Boa tarde, Nico Lindão, Lamonnier e equipe. Você é separado, você não é da equipe não, né? Sou Edilene da Autinópolis. Nico, manda um abraço pra minha mãe, Jacira, que está aqui ligadinha no Melhor BG. Edilene, um beijo pra você. Beijo pra dona Jacira. Dona Jacira, ora na cabeça da sua filha, Edilene, pra ela parar de escrever o nome desse Lamonnier aqui nesse negócio aqui. Senão não vai rodar a mensagem dela mais não, hein? Próxima. Oi, Nico. Boa tarde, sou o Carliane. Manda um abraço. Manda um abraço pra nós. Você é nota mil. Ô, Carliane, onde é que vocês estão? Vou mandar um abraço pra Carliane lá, ó. Um abraço. Aí, Carliane, um abraço pra você. Onde é que você está, hein, Carliane? Qual lugar? Ponto. Ponto do mapa. Boa tarde, Nico. Aqui é o Marcos do Baixo São Paulo. Fala, Marcos. Manda um abraço pra minha esposa Ilza. Ela é sua fã. Alô, Ilza, minha fã. E a minha fã? E o cafezinho com uma escolha de polvilho que não fez? Hã? Vai fazer, vai fazer. Ela assiste todos os dias o Balan Geral. Abraço, Nico. Valeu, Marcos. Baixo São Paulo. Vamos bater palmas pro Baixo São Paulo? Pensa no lugar que nos dá uma audiência sensacional. É, eu amo o Baixo São Paulo. Tá bom, Lamoninha. Obrigado. Próxima. Pode voltar pra lá, Lamoninha, pro seu lugar. Boa tarde, Nico. Esse programa é nota um milhão. Meu nome é Júlio e sou de Almenara. Manda um alô aí pra nós de Almenara. Alô, não vou mandar um balança lá pra Almenara. Balança. Alô, não. Alô, negócio de telefone. Alô, Almenara. Não, é balança. Vamos mandar um balanço pra Almenara. Balança, Almenara. Aí, Júlio. Agora tá tudo certo. Falou que eu sou nota um milhão, hein. Tô chegando. A base vem forte. Boa tarde, Nico. Manda um beijinho pra minha neta Sara Cordeiro. Aí, ó. Nico, que Deus abençoe vocês. Essa é a minha princesa, Kiara Cordeiro. Ó, primeiro, vamos dar um abraço pra neta Sara Cordeiro. Essa é a Kiara Cordeiro. Amo demais, minha filha. Deus abençoe todos vocês, Nico. Beijo pra... Onde é que ela... Isso é a Kiara. Isso é a Kiara lá de... É lá de... Como chama lá? Águas Formosas? Não? Me explica aí. Que eu tenho uma sobrinha lá em Águas Formosas. Chama Kiara, hein. Fala, Nico. Estamos aqui ligadinhos no melhor programa. Somos o São Raimundo. Fã Cislane. Beijo pra vocês no São Raimundo. Próxima! Ô, Nico, boa tarde. Hoje estou passando aqui pra desejar um parabéns pra esse tio muito especial. Que o Senhor Jesus abençoe. Ele e o dê muitos anos de vida. O nome dele é Ricardo Procópio. Ele mora no bairro Mãe de Deus, aí, em Governador Valadares. Sou o Jonathan e moro aqui em Vitória, Espírito Santo. Parabéns pelo seu dia, tio. É isso que é sobrinho, rapaz. Cumprimento o tio. Parabenizo o tio. Hã? Você já mandou parabéns pro seu tio hoje? Hoje o aniversário do seu tio? Pois é, eu sabia. Você não falou nada. Você não falou nada aí. Aí, ó. Próxima! É a última? Ô, diretor. Agora eu escutei. É a última. Daqui a pouco tem mais, né, diretor? Você pode mandar sua mensagem no 9911-1443. Ah, mas eu sou contra o programa Lê Mensagem. Não seja contra. Porque faz parte do novo modelo de interatividade que existe no mundo da comunicação. E o Balan Geral que inaugurou isso. Hoje todo mundo fica mandando abracinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas quem começou foi o Balan Geral. Sabia, Lamonier? Balan Geral deixa dançar. Hoje tá todo mundo ganhando dinheiro dançando negócio de aplicativo aí. Quando eu comecei aqui, vocês me criticavam, né? Pode mandar essa mensagem aí. Para de ser birrento. Manda. Mande mesmo.